Que não jogas competitivamente pro Champions porque tu é bom? Cara, eu não jogo porque basicamente eu tenho um contrato com a Cloud9 que eu recebo um salário bom e que é um salário que eu preciso dele porque meu pai e minha mãe não trampam, então eu sustento minha família e eu preciso desse dinheiro pra sustentar minha família. E se eu saísse da Cloud9 pra jogar competitivo, provavelmente eu ganharia 3 mil reais e 3 mil reais eu não pago nem o aluguel da minha casa. Então, tipo, tem muito o que fazer, tá ligado? Ah, mas você tem grana guardada. Sim, eu tenho grana guardada, mas minha grana guardada, ela tá investida e ela tá projetada pra coisas que, tipo, eu vou fazer daqui uns anos. Tipo, eu não posso pegar o meu dinheiro que tá guardado e ficar, tipo, pagando despesa, velho. Tá ligado? Não tem como. Fora que, tipo, tem investimentos que eu só vou poder pegar daqui um tempo. Então, tipo, não tem como, tá ligado? Isso que é foda. Só que, tipo, meu pai vai começar a trampar e minha mãe também. Aí, quando eles começarem a trampar, eu vou conseguir competir no Valorante. Mas quando eles começarem a trampar, enquanto eles não tramparem, eu vou ficar preso, velho. Tem muito o que fazer. Você joga competitivamente pela C9, dá bom ou não? Cara, dá, dá. Seria a melhor opção, mas o meu time já tem... Minha organização já tem um time já, velho. Na franquia, né, por cima? Pra mim, jogar franquias, primeiro eu tenho que me provar no regional. Eu nem joguei regional ainda. Como que eu vou jogar franquias? Não tem como eu pegar lugar de um EA, por exemplo, ou de outro cara na Cloud9. Se eu nem me provei, eu nunca nem joguei regional. Não tem como, velho. Isso aí não existe. Eu teria que começar do mesmo jeito que eu comecei no Forte. Começar do zero, mano. Não tem, sabe? Porque eu sou Blackout, jogador de Fortnite. Ganhei 20 campeonatos. Eu vou chegar tirando os caras da franquia. Não, não é assim, velho. Tem que me provar no Valorante. Preciso mostrar que eu sou bom no jogo, jogar no campeonato. Preciso mostrar que eu tenho a acrescentar nos times, que eu sou jogador focado, que eu sou jogador que quando eu quero eu vou atrás. Eu tenho que provar tudo isso, mano. Não é só eu falar aqui na live, tá ligado? Quem me conhece sabe, mas e aí? Quem me conhece sabe e não diz nada, entendeu? Então não é bem simples assim, guys. Adianta, guys. O meu negócio é jogo mesmo. Eu já pensei bastante. Não tem o que fazer. Já pensei em focar full na stream. Já pensei em ser youtuber de novo. Mas não dá, mano. Meu bagulho é jogo. Eu nasci pra isso. E é isso, tá ligado? Então, tipo, eu tô só esperando melhorar a situação aqui da minha família. A minha situação, graças a Deus, não tem que melhorar. Mas melhorar a situação da minha família, tá ligado? Meu pai conseguiu ganhar o dinheirinho, minha mãe também. Pra eu largar tudo, mano. Largar tudo e competir, velho. Ganhar 3 mil reais por mês, mas fazer o que eu amo, velho. Tipo, eu já decidi isso já, mano. Vai ser isso e é isso, tá ligado? É uma questão de tempo, mano. Gostando bastante desses vídeos do YouTube. É, então. Por isso que eu tava pensando em ser youtuber também. Fazer vlog e tudo mais. Mas, mano, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Tipo... Daria dinheiro, pô. Daria dinheiro pra caralho. Eu viveria tranquilamente, viveria tranquilamente. Eu já vivo tranquilamente. Eu posso simplesmente ficar na Cloud9. Ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. E, mano, minha vida já tá garantida. Eu já tô com a vida certa, tá ligado? Mas isso aqui não é o que eu amo, mano. Não é o que eu amo, não é ficar fazendo live o dia inteiro. Não é, não é, não é. Não adianta. O que eu amo é, mano, gritar, xingar e jogar campeonato, velho. Não tem o que fazer, velho. É isso, velho. Não tem o que fazer, mano. Não é sentar numa lã frente a frente com o cara e xingar ele e gritar na cara dele. Foda-se, mano. É isso que eu amo, velho, tá ligado? É jogar, é competir. É isso que eu gosto, velho. Não é ficar no PCzinho, sendo o good guy em live e sendo o good guy no YouTube. Não, não é isso, velho. Não é competitivo, mano. Eu gosto de competir, velho. Tem o que fazer, velho. É isso que eu gosto de fazer, mano. Não é ficar gravando videozinho de tutorial, ficar pagando de bolsa em live, velho. Não é isso que eu gosto, velho. Adianta, mano. Felizmente, velho. Porra, se eu fosse um good guy, mano, minha vida seria muito mais fácil, velho. Porra. Só faria minha live aqui, pegaria meus 5 mil viewers, todo mundo ia achar que eu era o bonzinho. Pronto. Tá, com a vida feita. Com a maioria dos specs que eu perco é porque eu sou sincero e as pessoas não gostam disso. Então, pra streamer, felizmente, eu não vou servir, tá ligado? Felizmente. Se tu virasse próximo, pararia com as lives? Não, não. Eu não pararia com as lives porque eu tenho um bagulho muito com o meu público de... Eu gosto sempre de estar, tipo, fazendo live, tá ligado? Porque eu gosto de... Eu gosto que o meu público veja o que eu tô fazendo diariamente, tá ligado? Eu não gosto simplesmente de sumir e voltar, tipo, sei lá, sumir e ficar treinando, treinando, treinando e aí ganho o campeonato e abro uma live pra comemorar. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de estar o tempo todo mostrando como tá meu dia a dia, como que eu tô jogando, meu progresso e tudo mais. Então, tipo, se eu começasse a treinar, obviamente, eu não faria live igual eu faço. Tipo, eu faria live, sei lá, a maioria do tempo seria rerun. Provavelmente, sei lá, o dia inteiro quase seria rerun e eu faria 4 horas de live. Sei lá, uma coisa assim. Nem 4 horas. Acho que eu faria 2, 3 horas de live por dia, no máximo. Só pra falar que fiz, tá ligado? E treinaria o resto do outro, faria rotina e tudo mais. Mas, não, não pararia de streamar, não. Salve, rapaziada. Vi muita gente falando que não tem tempo de assistir as lives e que esse canal de cortes tá fazendo a boa demais. Então, se você é uma dessas pessoas, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho e também deixar o like pra fortalecer. Porque todas as novidades que rolarem na live, coisas daoras, vai vir aqui no canal de cortes pra vocês poderem acompanhar. Quem não tem tempo aí, pode aproveitar também o conteúdo do Blé Blé. Tamo junto, família. Muito obrigado pelo apoio.